Olá, sou o professor Joamir e quero compartilhar características da coleção Contato Matemática da FTD Educação. Escrita em uma linguagem acessível, a coleção busca aproximar o aluno e a matemática. Um exemplo é a contextualização. Com temáticas atuais, relacionamos os mais diversos conteúdos a outras áreas do conhecimento. Em cada capítulo, temos a sessão Contexto, que tem esse objetivo. Um exemplo está nas relações entre conjuntos e os tipos sanguíneos, objeto de estudo da biologia. Já a sessão Ser Consciente traz temáticas da cidadania, como inclusão, direitos do consumidor, educação financeira e preservação ambiental. As inúmeras atividades resolvidas potencializam a autonomia do aluno. Em alguns casos, apresentamos mais de uma estratégia de resolução. Essas e todas as outras atividades propostas estão resolvidas passo a passo no manual do professor. Ao final de cada volume, elaboramos um caderno chamado Acessando Tecnologias. Nele são propostas atividades com uso do GeoGebra e da planilha eletrônica. Bem, essas foram apenas algumas características da coleção Contato Matemática. Vale a pena conhecê-la melhor. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto